Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Lembrando bem, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like pra Tinovski. Bom, galera, jogando aqui um servidorzinho fúria, né, trofa? Chamando um dropzinho aqui já. Tô faltando em torno de uma hora, galera, pra cair a medalha. Até agora eu não tenho uma arma boa ainda, trofa. Tenho somente famas, né, galera? Mas fazer o que, né, bem? Vamos no drop de famas mesmo. Não tem o que fazer, galera, infelizmente. Vou ativar os drops ali que eu acabei esquecendo, galera. Abre e partica. Beleza. Ó, falta 600 de steel. Ah, mas dá pra upar pra Titano, galera. Eu já tinha deixado o Titano queimando ali, ó. Dá pra upar pra Titano que já tá de steel, né, galera? E lembrando, galera, como eu falei pra vocês, tá? Essa base é que eu vou upar ela totalmente pra steel pelo gabinete e depois vou upar pra Titano pelo gabinete, tá? Por isso que o muro ainda tá de pedra, tá, galera? Eu tenho um ferro ali pra upar três vezes o muro. Aí já dá pra upar já, galera. Falta 150. Ah, vou mostrar pra vocês também, galera. Deixa eu voltar aqui, ó. Essas portas aqui de fora, tá? É pra você acessar ali o refinador de óleo e também o refinador de Titano, tá? Ela depois dá diferente com a parede ali, ó. Falta 600 ainda de steel, né, pra upar. E aí depois mais... Provavelmente vai ser mais 600 aí pra upar pra Titano também, né, pelo gabinete. Essa base aqui, galera, como eu falei pra vocês, né? Ela é uma base muito pequena, trofa, muito pequena mesmo. Só que não é uma base pra você usar no servidor igual esse aqui que eu tô jogando, tá, galera? É uma base pra você jogar no servidor padrão aí. Até no Bloch dá pra jogar, galera. Eu joguei ela duas vezes no servidor Bloch, ninguém raidou. E no FURIA, se eu não me engano, já foi raidada uma vez, galera. Só que eu tinha quitado o servidor, né, trofa? Que era aquele servidor lá que tava cheio de rato, né, galera, no drop da medalha. E aí depois eu vou... Deixa eu ativar o drop aqui que eu acabei esquecendo. Ah, acelera bem. Esse drop aqui nem compensa chamar, tá, galera? Eu tô chamando aqui, mas só pra não jogar fora mesmo. Mas esse drop não compensa não, galera. Ó, tem um cara no repórter aqui. Ratinha? Ela já saiu do repórter, trofa. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de cima da base, galera, como é que ela fica pra Titano. Ela fica até bonita. Só que fica um bug também, galera. Fica meio branco e esquisito. Aí a base mesmo, em si, é bonita, trofa. Muito bonita. Aí, tem bastante ferro no gabinete, mas eu não posso upar, galera. Pra ferro ainda o muro, porque se eu upar, aí eu não vou conseguir upar a base pra Steel pelo gabinete lá, tá bom? Ela fica branca, é bem esquisita o Steel, o Titano, né? Não sei por que faz isso. Ó, o cara parece que deu liberação aqui, galera, ó. Aí vem só olhar a base mesmo. Provavelmente deve saber que é eu, né, galera? Essa base aqui agora é bem conhecida, né? Todo mundo que entra no servidor vê essa base que já sabe que é do Alpha, né, bem? Tá aqui! Beleza, galera. Voltando aqui na BioResert, agora eu vou triturar essas coisas. Ó, os caras já estão reclamando de hacker, mandando reportar hacker. Ó, o cara ali tá falando que tem um canal no YouTube de hacker. É complicado, né, galera? Mas fazer o quê, né? Ele é sendo legend, trofa. Mas agora eu te amei como falei pra vocês, galera. Os hackers estão tomando banho muito rápido, viu? Vai pra aqui! Libera dano, libera dano, libera dano. O pai tá armado, trofa. Nossa, com a granada aqui agora, galera, ia fazer um sucesso, viu? Eu vou ruxar quando eu tirei dano dele. Vai pra aqui! Libera dano, libera dano, libera dano. Vamos show em uns 40, quase morreu a bosta. Platinense, peitófa, bem. Platinense! Aí, eu ia fazer o cartão, aí. Eu já fiz o cartão, Platinóvis. Eu não ia pegar nada ali. Eu só perdi a seu tempo. Olha aí, tá cheio de luz, galera. Ó, a granadinha aqui, ó. Nossa, deu bobeira, hein? Se tivesse que jogar a granada em milita, ele ia me matar. Ó, cartão roxo. Boa! Opa, peitoral de ferro, mas já tem também. Eu acho que, se eu não me engano, eu só não tenho a perneira de ferro, galera. Dá pra jogar fora aqui, meu Deus. Ah, essa faquinha que eu não uso. Não sei o que, galera. Vamos lá se ele pira logo essas coisas. Vamos sair daqui. Daqui a pouco ele chega com os amigos dele, né? Se esplatina, geralmente. Deixa eu fazer o cartão aqui, pra ver se tem mais alguma coisa. Ver se tá respawnando, galera. Não tinha um cartão azul aqui dentro. É, não tinha não. Não respawnou nada, não. Ah, aqui, ó. Respawnou a caixa, ó. Ó, janela de chifre. Não falou de nada, não. Eu já tinha feito aqui dentro, já, galera. Tinha acabado de fazer. Só voltei depois pra pegar o... As roupas de pano, de osso que eu tinha na base, pra poder triturar, né, galera. Pra pegar pano. Bom, lembrando também pra você que não é inscrito no canal, tá? Já se inscreve e deixa o seu like, bem. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, galera. Bom, galera, chegando aqui na base, já, né, bem. Guarda o nosso loot logo. Tinha uns caras no repórter aqui também. Sempre tomam cuidado, galera, quando eu tô chegando na base, por causa do repórter, ó. Em vez que você chega na base, que os caras ficam esperando, né? Até agora não veio ninguém, ó. Aqui é porque eu tinha deixado os drops abertos, né, galera. Provavelmente os caras vêm aqui, né, pra pegar... Pra tentar pegar o drop, alguma coisinha. Eles não sabem que tipo de drop é. Aqueles drops roxos mesmo, galera. Quando você chama no começo do servidor ali, é chamar e os caras já entrar no servidor, já entrar na base pra tentar pegar o loot. Aí você sempre tem que chamar. Eu sempre faço um quadradinho, galera. Aí eu deixo um roof pra cima, você joga o drop dentro. Aí o drop cai em cima do roof e vai rolando até pra... Até chegar dentro do quadradinho, galera. Aí os caras não conseguem pegar. Não sei o que eles raiam, né, galera, mas nem o início do servidor não tem como. Nossa, a minha roxa provavelmente não vai vir nada não, galera. O servidor fúria tá bem complicado, galera, de você conseguir loot, viu? Faltando uma hora pro servidor acabar, ó. Até agora eu não consigo uma arma boa, não consegui ainda AC-4. Aí, ó. Boto de ferro, galera. Olha aí, veio três itens, ó. Ah, não, troca. Eu vou até ficar aqui esperando um pouco. Vou trazer minha outra conta aqui, galera. Vou ficar mais pra cá. Fica mais aqui, ó. Pronto, aqui tá de boa. Beleza, galera. Não dá tempo de fazer mais nada, galera. Só deu tempo de colocar minha conta lá dentro da sala roxa. Não dá tempo de fazer mais nada, galera. Agora vamos ter que ir lá no drop da medalha, galera. Falta aqui uma questão de um minuto pra cair. Tá pra cair já, então já vamos ficar aqui preparados esperando, né? O servidor tá cheio de hack, galera. Tá lotado de hack mesmo. Então eu não vou nem levar roupa extra, essas coisas. Não vou levar arma extra, nem nada. Peguei só uma... Aquela arma nova, né? Que veio no jogo. Ó, faltando 24 segundos aí, troca. Eu vim só com uma arma aqui. Ô, meu Deus do céu. Pra aqui não fazer uma platinagem, né, bem? Sempre. Pronto. Vamos só esperar aqui, galera. Já vai cair. Ó, começou os hacks a entrar já pra ir pegar o drop. Aí eu só tô com essa arma aqui, galera. E 54 bala, ó. Não vou nem levar roupa extra, galera. Ó lá, ó. Caiu. Instrumento. É aeroporto. Vixe, nossa, galera. Me dá que eu não era o porto. Mas vamos lá, galera. Ali é certo, né? Eu tô com um carro na mochila aqui também, tá, galera? Eu não vou de carro pra lá, não. Porque senão você chega lá e você já mora dentro do carro. O hack miserento, né? Vai fazer o quê? Vamos lá, né, galera? Vamos tentar. É, eu cheguei aqui já. Vou colocar a nossa caminha. Colocar o carro primeiro, né? Opa. É um boot. Achei que era um carinha já correndo ali. Eu já ia ficar sem o carro. O carro já ia explodir o carro aqui na hora. Deixa eu colocar... Vou colocar 100 só, galera. 178? 170. O carro ainda dá uma chance, galera. Pra você não morrer pro hack, né? Você fica correndo. O, é... Rudiano, ó. Aqui dali é hack, galera. Esse tal de Sunset aí, ó. Eu vou pegar o ID dele também, troco. Olha, os hacks já começou a tirar daqui, ó. Voltei pra colocar a cama. Eu não ia nem colocar a cama aqui, não, galera. Por causa que tá cheio de hack. Você vai ver o tanto de hack que tem esse servidor. É muito hack, troco. E esse servidor Furia, na verdade, né, troco. Ultimamente não tá nem valendo a pena nem se entrar mais. Nem pra se divertir. Porque nem aí você não consegue fazer mais. Vou colocar o gabinete, só uma baúzinha de madeira aqui. Vou colocar a máscara. Só pra... Eu vou colocar isso aqui, né, galera. Só pra casa eu morrer. Caso não eu vou morrer, obviamente, né, troco. Aí eu nasço ali, pego a máscara de novo e já, ó. Hack matando de novo. É, ninguém chega perto do airport, não, galera. Se você chega perto do drop, a gente vai ver, ó. Eles matam dentro do carro. Mata atrás da caixa. Atrás de pedra. Onde você estiver, ele vai te matar. É o famoso clã de boot, né? A medalha abriu já. Ó o boot aí, ó. Nossa, olha o lag que tá aqui, galera. Não chega o hack, né? Eu achei de lag ainda por cima. Meu, pai amado. É complicado, viu? Já tem um carro estourado ali atrás. Normalmente, o cara parou o carro lá e já... Já tomou o famoso, né? Ó. O hack andando aqui perto, né? Tá debaixo da terra. Aí, troco. Falei, ó. O hack tá debaixo do meu carro aqui, ó. Acabou de tirar o combustível. Aí, hack, miserinha, tudo. Olha lá o outro boot lá, que não. Ah, não. Esse aqui é o hack que tá tirando debaixo do carro. Você vê, ó? Aí, ó. Começa a tirar a grana do carro. Ele tá me batendo. Ele tá me matando de bastão, troca. Não, é de M762. É o outro boot lá, ó. Bom, galera, eu voltei. Que agora é só pegar o ID deles, tá? Na hora que vocês entram no servidor, galera, já acelera bem. Entra no servidor aí, já corre, já denuncia, troca. Não fica esperando você tomar raiz também com uns boot desses daqui. Ou então, os caras pegar... Acabar te matando cheio de loot aí, troca. Sempre já... Entrou no servidor, galera. Já vai lá correndo e já denuncia, tá? Você vai gastar 30 segundos pra você fazer isso, troca. No máximo 30 segundos. Aqui eu voltei pra poder gravar, galera. Só que não deu certo. Eu tive que voltar de novo aqui, porque... Geralmente, quando você vai mandar no e-mail lá, galera, eles pede pra mandar vídeo, tá? Comprovando. E aqui, no caso, eu quero pegar o vídeo do Hacker e pegar também o clã que os caras jogam, tá, troca? Aí, ó. Esse aqui é o bootzão que eu falei pra vocês. E esse ali é o clã deles, ó. Vou reportar aqui também. E como eu falei pra você, né, galera, agora eles estão pedindo também vídeo do clã que esses caras jogam, né, troca? Que o Hacker joga. Eu não sei se eles vão banir a pessoa do clã também ou se vão remover o clã. Eu não sei o que eles vão fazer, galera. Eu só sei o que eles estão pedindo isso daí, tá? É, eu consegui pegar o ID do Hacker mesmo aqui. Beleza. Lembra, na parte do chão, só que você entrar no servidor, bem. Já acelera também, já aproveita e já denuncia. Ó, o bootz tem... Esse aqui tá ensino cinco horas, só. O outro... O problema vai ser o outro lá na hora de tomar ban, né, troca? Vai perder a conta de sei quantas horas. E que gastou dinheiro ainda, né? Isso se não for conta roubada, galera. Geralmente, esses bootzão usam conta roubada, né? Aqui, ó. Agora aqui eu vou... Acho que eu vou conseguir gravar, galera. Certinho. O problema é que tá só o outro Hacker. Ele tá me matando. Eu quero que o outro Hacker me mata na... Aqui, ó. Agora deu certo. Se eu me esconder atrás da pedra aqui, troca. Daí dá pra fazer um videozinho bem curtinho. Vai, 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 vai. Anda, vai, vai, vai. Não, aqui já deu pra pegar, já. Tá de boa. Porque, velho, vai matar atrás da pedra. Aí ele se lascou. Pronto. Esse já vai de rala. Ele e todo mundo que joga nesse clã, né? Pra lá, você ser besta. Ó, galera. Chegou o outro cara aqui também, ó. Parece que esses outros caras também é hack. Tá uma trocação insana ali, galera. Tem mais esquisito do mundo. Vamos fazer outra coisa, né, galera? Então é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Esqui.